A Morte de Tele Santana A Morte de Tele Santana estava internado há 28 dias no CTI deste hospital em Belo Horizonte com infecção no intestino. Desde então, ele estava sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Por volta de 11h50 da manhã de hoje, os médicos comunicaram que o ex-técnico não resistiu e morreu com falência múltipla dos órgãos. A família de Tele Santana ainda não decidiu onde será o velório e o enterro. Jovem, de corpo franzino, apenas 57 quilos. A força estava nos pés, na ponta dos pés. Nos passes precisos e no toque refinado. Daí o apelido, Fio de Esperança. A carreira de jogador deste mineiro de Tabirito começou no fim da década de 40, no América de São João del Rey. O primeiro clube grande foi o Fluminense, onde chegou em 1950 e ficou por 12 anos. No Tricolor, conquistou dois torneios Rio-São Paulo e dois campeonatos cariocas. O primeiro deles em 51 contra o Bangu. Eu jogando pelo Fluminense, o clube que eu sempre gostei, e fazendo os dois gols decisivos do campeonato carioca em 51 contra o Bangu. Ganhamos de 2 a 0 e eu fiz os dois gols. Então a minha alegria foi uma alegria muito grande, não só por estar junto daqueles que foram os meus ídolos, como também defendendo o clube do meu coração. Jogou também no Guarani, no Madureira e no Vasco. Em 1967 começou a carreira de treinador, no Juvenis do Fluminense. Dois anos depois, assumiu interinamente o time principal e acabou conquistando o título carioca. A carreira decolava. Em 1971, entrou para a história como o primeiro técnico campeão brasileiro dirigindo o Atlético Mineiro. Em 77, no Grêmio, conquistou o Campeonato Gaúcho, quebrando uma série de oito conquistas seguidas do rival Inter. Pelé tinha ganhado projeção nacional e assumiu a seleção brasileira em 1980. Na Copa do Mundo da Espanha, dois anos depois, a equipe montada por ele encantou o mundo com o futebol habilidoso, ofensivo e envolvente. A arte de Zico, Sócrates e Falcão não conquistou o título, mas reafirmou um estilo de jogo brasileiro que foi uma das bandeiras mais defendidas por Pelé. Depois da decepção na Copa de 82, passou dois anos na Arábia Saudita e reassumiu a seleção em 85. Na Copa do Mundo do México, no ano seguinte, aportou na base de 82. Quatro anos mais velha, com Zico e Falcão enfrentando contusões. A seleção parou nas quartas de final, numa decisão por pênaltis contra a França. Pelé ganhou fama de perdedor e se afastou da seleção. Continuou a trabalhar seguindo convicções próprias sobre o futebol e à frente do São Paulo viveu as maiores glórias. Em cinco anos no Tricolor Paulista, foram onze conquistas, entre elas dois títulos estaduais, um brasileiro e os mais importantes, os bicampeonatos da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 92 e em 93. Eu me sinto realizado, porque eu acho que eu fiz muita coisa para muita gente e para o futebol brasileiro. Em 1996, diretor técnico do Palmeiras sofreu um acidente vascular cerebral e precisou se afastar do futebol que ele tanto amava. E que tanto amava a Pelé. Eu rezo todos os dias, mas nunca peço nada mais, porque eu acho que eu já consegui tanta coisa que eu só agradeço o que eu consegui.